Júlio, meu filho, eu estou nesse momento na rádio. O que está acontecendo aqui é a produção do Reino. Deem partidos aliados. Vou dar um clove aqui para vocês do New York. Olha a multidão que conversa chegando. Ontem gravamos o Tito, gravamos o Leizé Schmidt. E hoje vamos gravar o vídeo dos dois. O Giovanni Mônico quer pegar essa bolsa? Bomzinho. Firme de cerveja. Dessa vibe. Eu e Sita Barbosa. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui agora as notícias. Aqui, gente. Pessoal. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. O Clima é político. Eu acho que esse momento vai marcar. vai ser vitoriosa, o Barreiros está aguardando por esse momento, o Barreiros quis isso na eleição passada, quis isso, e agora o Barreiros está decidido, vai ser uma grande convenção, acho que essa convenção vai ser histórica, pelo menos não percebendo aqui, é uma coisa que tem que ser chegada, vai marcar a história política de Barreiros. É um sinal, exatamente, é um sinal de que o povo está apoiando essa candidatura, o povo espera por essa negociação, o povo espera por essa pessoa qualificada, por essa experiência até, para a mudança é para melhor, por isso que convenhamos com a dos melhores. Obrigado, Marcos Fadeu, meu amigo Marcos Fadeu, como é que você está fazendo a política do Barreiros fez? Agora com mais otimismo, esse Badeira volta, que é nada, você acha que está tendo? Eu posso ter o prazer, obrigado Marcos, vamos continuando gravando aqui, Julio? Valeu, estou falando, hein? Valeu, valeu, senhor, aqui, por aqui, o estado da Barreiros, sabe que você está fazendo a política do Barreiros? E o povo realmente está procurando decidir pelo melhor, né? É você e quem? E você e da comunidade, da nossa cidade aí, tentando todo mundo aí junto aí, lutando pela melhoria de qualidade de vida do Brasil. Você e quem? Zito. E o Marcos, você e o Marcos, você e o Marcos, você e o Marcos, Zito. Qual o número de E o Marcos já tem? Adriano Amarante, como é que está voceando? Oi, o Marcos, como é que está voceando? Beleza? Vê que você está fazendo a gente aí agora, no dia 12 de agosto, procede? Vamos, sim, vamos. A gente está trazendo aí o governador de Reais, no show de perigo. O que eu ia fazer aqui? Eu vou dar uma palestra sobre a situação, nas últimas colocações sobre a situação econômica do país. O tema da palestra é alternativa para a superação da crise brasileira. Então, vai ser muito interessante, acabando de ser na Câmara dos Vereadores da cidade. Então, acho que a gente está ali. Boto lá. Boto lá. Boto lá. Boto no marco. Boto. Boto no marco. Boto no marco. Boto na caramba. O que de sal é? Boto no marco. 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 Boto no marco, boto no marco. Eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. Vai ser mais candidato que o que é. Você vai. Mas, o Lúcio, eu só vou sair com ele. Eu não sou candidato e o mundo já que tem voto. Você me dá o seu também? Me dá o seu. Vou dar o voto. Você não tá muito. Rapaz, não faz a pista, não tá? É o que é que você quer? É o que é que você quer? É o que é que você quer. É o que você quer. É a primeira coisa que tem que fazer. Mas hoje, a transcrição da candidatura do Recife, que é o maqui da vitória, é a primeira coisa. É a primeira coisa muito positiva, No de cima, do lado. Os alunos estão... Três quatro. A dança é pronta. A dança é pronta. Reserva lá agora. Fala bem! Guardador rei. Desculpa! Vocês vão lá botão pra correr no ver. Que é forte? Fala bem! Viva! Fala bem! Fala bem! Então, eu tenho as teorias para necessitar o plano. Praticamente, o maior que eu acredito no canal, o Dino Alvarado já falou, o Dino, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, a maior diferença de diferença ali é tão... O Dino, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho. Comprar a sua vida em cima, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho. O Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho. O Zinho, o Zinho! O Zinho é um dos três. O Zinho, o Zinho, o Zinho, o Zinho! O Zinho! Pega a Deus, salve chora, salve chora, vem pra regras, tá chegando a hora minha gente, tá chegando a hora, tá chegando a hora, salve chora Obrigado.